Fala, gente bonita! Tudo bem? Por aí? Seguinte, outro dia eu fiz uma aula muito legal, eu achei a aula bem legal, uma aula fechada para os meus alunos, onde nós debatemos sobre conteúdo para quem trabalha com produtos físicos, sim! Conteúdo para quem vende lingerie, loja de caneca, coisas para casa, para quem tem loja de roupas. Seja online ou seja física. E a gente debateu sobre o conteúdo, o que postar nas redes sociais desse tipo de negócio. A aula está lá, ficou para os alunos, quase duas horas de aula, foi muito legal. Mas eu tive algumas perguntas e de uma pergunta específica eu resolvi fazer esse vídeo, porque essa pergunta pode ser também uma dúvida da audiência. E o que que vários alunos meus perguntaram? Vários alunos donos de comércio de produtos físicos? Você acha interessante colocar o preço do produto no post, seja no Instagram, seja no Facebook, né, em qualquer rede social que você esteja trabalhando? O que que eu respondi? O que eu sempre respondo? Depende, depende! Eu não tô aqui pra cagar regra e nem tô aqui pra dizer assim, é certo botar o preço? Não é certo botar o preço. O que a gente precisa raciocinar é o seguinte, nas redes sociais, isso eu já falei em outros vídeos, tô sempre falando, as pessoas não estão ali pra comprar, elas acabam comprando quando elas veem alguma coisa que interessa a elas. Elas passam a seguir um perfil no Instagram, por exemplo, quando aquele perfil é interessante. E às vezes, esse perfil tem produtos pra vender. O que vai fazer essa pessoa seguir, acompanhar o perfil e interagir, é o interesse que ela tem. E às vezes o interesse não é só no produto, mas às vezes o interesse é na forma como é dito, na informação que esse perfil leva pra pessoa, né, por exemplo, uma loja de biquínis pode levar informação sobre como lavar o biquíni direito, pra não manchar, pra não descosturar, pra manter a fibra do tecido íntegra por mais tempo. Essas informações também fazem as pessoas seguirem marcas e seguirem perfis que vendem coisas e fazem as pessoas terem conexão com essas marcas, fazem as pessoas gostarem dessas marcas. Logo, quando elas toparem com um produto que as interesse, elas terão mais carinho por esse produto se ele for de uma marca que já trouxe uma informação, que já quebrou um galho dessa pessoa. Então, gente, isso é o que a gente falou lá na aula, e aí com relação ao preço, tem que testar. O que eu não gosto muito, e eu tô sempre dizendo que em redes sociais isso pode não funcionar muito bem, é aquele perfil que parece um flyer, que tudo tem preço, que parece uma quitanda, com aquele negocinho, aquela coisinha, aquela plaquinha de preço em cima. Então eu não acho isso muito interessante. O que pode ser interessante é você usar, de vez em quando, o preço das coisas, ou você ter uma data específica que você tá fazendo um lançamento de uma promoção, que você está fazendo uma liquidação, ou que você está fazendo uma ação específica, então você utilizar o preço naqueles dias que você está fazendo essa ação específica. Isso pode funcionar. Agora, se no teu negócio funciona colocar o preço, tô de acordo. Não acho que é feio, não acho que não se deve. O que se deve fazer é trabalhar para o conteúdo vender. Se o teu conteúdo tá vendendo, tá beleza, tá ótimo, eu tô adorando. E lembra, às vezes não colocar o preço faz a pessoa vir falar contigo no direct, ou entrar no teu site para saber o preço. E aí você tem uma outra oportunidade, que é de fazer um remarketing, que nada mais é do que um anúncio para as pessoas que já entraram no seu site, ou um anúncio para as pessoas que já falaram com você pelo direct do Instagram, por exemplo. Ok? Então assim, é uma faca de dois legumes, colocar ou não o preço, e para a gente saber se para a nossa audiência funciona melhor botar o preço, porque a venda vai ser mais rápida, porque a venda vai ser direta, ou a nossa audiência gosta de um xalala, gosta de conversar, gosta de receber depois um anúncio de remarketing na rede social dela, tem que testar, porque teste é o único jeito da gente ter certeza. Nenhuma audiência é igual a outra, nenhum perfil é igual ao outro, as pessoas ali se comportam de forma diferente. Algumas regras fazem sentido em algumas redes, outras regras fazem sentido em outros locais. Valeu gente boa? Então, testa e depois me conta, porque eu adoro saber quando vocês colocam em prática as coisinhas e vem falar para mim o resultado. Se esse é o primeiro vídeo meu que você assiste, fica comigo! Se inscreve aqui nesse canal para a gente falar duas vezes por semana sobre esses assuntos de marketing digital. Um beijo!